Casa bem fechada, era uma casa bem fechada Abre as janelinhas, deixa o sol entrar Abre as janelinhas, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam nela assim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela passa o rio assim E por baixo dela passa o rio assim Está trolejando e escurecendo Está trolejando e escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover